Qual a importância do prêmio para o seu hospital? Estamos muito felizes com essa premiação, que é um incentivo, uma motivação e um reconhecimento de gratidão, não só das centenas e centenas de correspondências e agradecimentos que recebemos dos pacientes, mas também temos tido esse reconhecimento de várias instituições da área de saúde. O que faz mostrar que o projeto que se iniciou no governo Sérgio Cabral, com o então secretário de saúde Sérgio Cortes e o professor Paulo Niemeyer, entusiastas desse projeto de ter um centro de referência altamente equipado com toda a tecnologia, com leitos de terapia intensiva, neurointensiva, com diagnósticos, com a possibilidade de se fazer uma ressonância magnética durante a cirurgia em uma sala híbrida única no Brasil, com todos os equipamentos de rádio tratamento e agora recebendo o Gama Knife, que é um dos mais avançados aparelhos do mundo em tratamento de tumores do cérebro não invasivos. Então, é um hospital que tem uma equipe enxuta, uma gestão transparente, serena, avançada e que está agora iniciando o projeto de construção do seu novo prédio de enfermarias, onde nós teremos enfermarias de dois leitos, mais 135 leitos, incluindo CTI adulto, pediátrico e as enfermarias para o tratamento da população de todo o Brasil, não só do Rio de Janeiro. O professor Paulo Niemeyer, pai, que é o nome do hospital, tem um filho, que é o professor Paulo Niemeyer, filho, entusiasta, excepcional cirurgião, tido como um dos dez melhores neurocirurgiões do mundo, que está à frente desse projeto. Então, eu queria muito agradecer a vocês essa honraria de estar aqui, podendo receber esse prêmio, porque é um hospital totalmente público, focado nos pacientes de alta complexidade, com problemas neurocirúrgicos seríssimos, lá se faz a cirurgia de epilepsia, se opera tumor, se opera derrame cerebral, que são os AVCs, então é um hospital que veio para tratar os casos que antes não eram tratados. Obrigada, secretária. Obrigada. Obrigada.